Vou-vos mostrar as piores coisas. Sejamos honestos, não é uma Infinity Pool. Quem estiver naquele patamar, vai ouvir em alto e bom som tudo aquilo que eu estou a dizer. Um dos problemas também é estar sempre indeciso. Vou com qual? E sinto que as pessoas olham um bocadinho de lado, algumas, não todas, logicamente, até porque eu já me dou bem aqui com algumas pessoas. Logo, os moradores não ficaram nada contentes com isso. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um VLOG! E hoje vou-vos mostrar as piores coisas do Infinity. E não se esqueçam de deixar o like, comentarem e subscreverem porque o próximo vídeo será as melhores coisas do Infinity. Mas vamos começar pelo negativo. Vamos embora! Começando pelo primeiro ponto negativo de morar aqui na Infinity, vou-vos falar daquele que é o mais recente. Eu aqui há dois dias queria vir aqui treinar ao ginásio com um amigo meu e eu chamei-me amigas, eu já tinha treinado comigo várias vezes, já tinha visto aqui até amigos meus que não moram cá a treinar cá com outros amigos que moram cá. E qual não é o meu espanto quando esse membro da staff diz-me a mim e ao meu amigo que não podemos trazer convidados para treinar connosco aqui no ginásio? Mas não fiquem assim tão tristes, podem sempre trazer um personal trainer. Mas não nos ficamos pelo ginásio. A sala multiusos também não está a permitir entrada de convidados. Queres beber um café, ter uma reunião com um possível cliente? Se calhar deixam, mas causa o risco de te interromperem e essa interação será algo desagradável. Sim, é verdade, temos uma sala de reuniões específica para esse efeito, mas no entanto é uma sala extremamente pequena, tem montes de eco e não é nada agradável de se estar, ponto final. E acho que tens que reservar e acho que também não é de borla, tens que pagar para marcar. Mas o pior, Infinity Poolzinha com vista ali para o rio, para o cadute, para a ponte. Também não podes trazer convidados para aqui para cima. E já que estamos aqui no 24º andar, no Infinity Pool, aproveito para dizer alguns aspectos negativos também aqui na zona da Infinity Pool. Primeiro, acho que é um espaço bastante reduzido e a piscina é um pouco pequena para a expectativa que é de uma pessoa que vê as fotografias online e as espreguiçadeiras têm um número bastante limitado, ou seja, eu acredito que aqui no verão deve ser horrível para se sentar-te, deve chegar aqui no verão e provavelmente sentas-te no chão, aqui no cimento, ou então não te sentas. Está aí um aspecto negativo também, aqui na Infinity Pool. Vou aproveitar também para falar aqui de dois pequenos detalhes, podem ser um bocadinho paneleiros, mas são dois detalhes que se calhar são importantes para muita gente. Número 1, a ventania aqui no 24º na Infinity Pool é bem desagradável, é mesmo muito vento, eles podiam se calhar ter trabalhado melhor aqui no resguardo e ser um bocado mais agradável de se estar aqui. E o ponto número 2, é que isto chama-se Infinity Pool, mas a minha questão é, isto de Infinity Pool tem pouco, porque não há nenhum ângulo em que eu consiga ver piscina e só água. Não existe. E para o meu conhecimento acho que uma Infinity Pool é isso, não é? É quando nós estamos na piscina e temos vista contínua para a água, seja lago, mar, rio, neste caso, temos vista ali para Monsanto, para a floresta, Infinity Forest. Vamos fazer um POV e tentar descobrir se isto é mesmo uma Infinity Pool. Infinity Obras. Vamos ver se conseguimos então um plano de Infinity Pool. Estamos ali um bocadinho de água. Sejamos honestos, não é uma Infinity Pool. Agora passando aqui para a zona do spa, a piscina interior. Nós quando mandamos um treino, ou acabamos de ir ali do paddle, estamos todos quentes, corpo a ferver, e queremos entrar na piscina interior, não te vais livrar do choque térmico, porque a água aqui não é aquecida. Não chega a ser fria, se eu disser que é fria, estou a ser um bocadinho mal, mas há gente que diz que é fria, que eu já vi visitas aqui a acontecerem, e há potenciais moradores que dizem que é fria, mas sim, não é quente e levas um choquezinho térmico, ou seja, não chega a ser agradável. E outra coisa que é, um prédio que tem spa, tem banho turco, temos sauna, banho emocional, como é que não tem um filho da puta de um jacuzzi aqui no meio? Alguém me explica isto? Não há um jacuzzi. Aqueles passam ali, podia muito bem ser um jacuzzi, mas é uma piscina de fisioterapia. Avançando para outro aspecto negativo, que eu não vos vou dizer logo à primeira qual é. Vou esperar que vocês tentem perceber qual é que é o aspecto negativo. Porquê que o elevador ainda está com madeira, mano? Epá, isto vai ficar com madeira até, até o quê? 2030? Epá, já se fizeram um monte de mudanças, tudo bem que não está aqui toda a gente a morar, ainda vai haver mais mudanças, logicamente. Mas isto, isto é muito chato. Fita-cola, esferovite, está na hora infinita e temos que remover aqui a madeira dos elevadores. Vasco, agora vou-te só pedir para ficares aqui um bocadinho. Já e venho, ok? Olha! Isso, vamos até longo! Já, mano. Mano, o que é que foi isso? O quê, mano? Eu vim só... Vocês de que ias pescar as chaves? Começou a ouvir umas boas madras estranhas. Conseguis a ouvir? Já, se queres melhor ir embora, mano. Pois é, meus amigos, se eu estiver aqui na sala, seja a conversar, seja a fazer, por exemplo, uma live stream, seja estar a ter uma conversa privada com alguém, quem estiver naquele patamar vai ouvir em alto e bom som tudo aquilo que eu estou a dizer ou a falar. E isto, acho que é dos maiores pontos negativos de morar aqui. Mesmo estando ali no quarto, acho que se vai ouvir se eu falar alto. Mas pronto. Agora, já que estamos aqui nesta salinha confortável, vou aproveitar para falar de alguns detalhes, como, por exemplo, duas coisas. Acho que só haver café na sala multiusos, acho que é pouco. Para aquilo que nós pagamos de condomínio, acho que devíamos ter mais algumas coisas. Ou uns biscoitos, ou ter, por exemplo, leite para quem quer pôr leite no café, frutas, pediu-me pôr lá umas maçãs todos os dias, podia ter muito mais. Na zona do spa e do ginásio, muitas das vezes eu esqueço-me de levar água. E eu fico sempre com aquele sentimento de epá, não há aqui águas? Tipo, como é que não há águas? Diria eu pá, diria eu, não sei. Se calhar estou a ser picuinhas, mas acho que águas é uma cena que devia haver. Num condomínio deste nível, devia haver umas águas disponíveis para os moradores quando vão treinar, vão ali, pegam na toalha, pegam numa aguinha, já fazia uma diferença astronómica. Outra coisa muito interessante é, quando estamos no ginásio a treinar ou quando estamos no spa, na piscina, tu tens acesso às colunas, tu consegues pôr a tua música a dar estas colunas e dá para todo o prédio. E o que é que acontece? O meu amigo Gonçalo, que mora aqui no 18º, ele muitas das vezes já pôs música e do nada vem um segurança a correr a pedir, é por favor, por favor, baixa a música ou tira a música, estás a ouvir no prédio inteiro. Ou seja, quando tu metes música no sistema de som do ginásio, dá música para o prédio inteiro. Ou seja, estás a ouvir, por exemplo, ali uma fã calhada, estás a ver, é fodida, está toda a gente a ouvir esse fã. Imagina, vem um gajo fazer uma visita com um agente imobiliário, está ali um ambiente super formal e do nada, bota, bota na pipoquinha, bota, bota na pipoquinha. Tipo ali, na entrada da Infinity. Isto é uma das coisas, que é, tens o perk, mas não o podes usar. Vamos agora aqui ao meu quarto. Por exemplo, eu gosto muito do quarto, é um quarto muito acolhedor, mas, vamos imaginar que vocês estão num momento íntimo, com a pessoa que vocês mais amam e apreciam nesta vida, e querem ter um momento de prazer, um momento de afinidade, um momento de fã. Estás a ver aquela varanda enorme, onde possivelmente morará, ou já mora, um multimilionário. Ele tem visão direta para a minha fã. Ah, Ruido, mas, epá, fechas as cortinas, dás aí o blackout, não passa nada. Blackout, mano. Eu não sei que gajas é que tu fãs, se calhar são feias para caralho e tu não lhes queres ver o focinho, mas eu gosto de ver o focinho da minha. Epá, e isto é horrível. Imagina. Estás, entraste, estás num momento, estás a suar, estás calorosa, olhas para ali, dá um gajo com uma caneca na mão, assim de robe, a olhar diretamente para ti, mano. Já, acho que era um ponto importante a mencionar. Desculpem, rapazes, eu acabei de descobrir, isto foi mesmo estúpido, ok? Os vidros são espelhados, ou seja, ninguém consegue ver de fora para dentro. Peço desculpa, mas não é um ponto negativo. Podes mandar a queca que tu quiseres à vontade, com os vidros todos abertos, sol a entrar, vitamina D, tudo, ok? Voltando para o vídeo. Bem, vamos agora fazer uma pausa para almoçar, e tenho que levar o lixo, porque eu sou uma pessoa asseada, não gosto de ter lixo em casa, a cheirar mal. Eu não vos disse, mas ia deixar o lixo, também é um desafio. Passo número 1, do desafio de levar o lixo, é, como o lixo fica no menos 2, e só no menos 2, em mais nenhum piso, há lixo, e assim que chegam ao menos 2, tem que se preparar para fazer uma caminhada de 10 km até o lixo. Aquela porta ali. E depois, temos que voltar para o elevador, e carregamos no menos 4, que é onde eu tenho os meus veículos. Epá, como é que ainda não há condutas de lixo? Já há pelo menos um lixo em cada piso? Eu não me importo fazer a caminhada, que eu até sou um gajo do desporto. Mas tenho que ir ao menos 2 especificamente, fazer a caminhada dos 10 km e voltar. É fudido. Depois, um dos problemas também, é estar sempre indeciso. Vou com o qual? Vamos agora almoçar, fazer uma pausa, mas fiquem no vídeo, porque ainda há muito mais coisas para vos mostrar. Já terminámos de almoçar, e agora avançando para o próximo lado negativo, de morar na Infinity, quando vocês metem no GPS Infinity Tower, vai-vos dar as indicações, que quando chegarem aqui ao pé da estação Sete Rios, vocês têm que virar aqui à esquerda. Depois cheguem a esta estrada, que vos vai dar, efetivamente, à entrada do Infinity. Portanto, se olharem aqui para a vossa direita, temos a entrada do Infinity. Mas agora onde é que eu ponho o carro? Já tive inúmeros amigos, familiares, com este mesmo problema. Eu digo, ah, venham cá até o Infinity Tower no GPS. Eles vêm e ficam aqui às voltas. O que é que isso implica? Chegas aqui e vês que não tens lugar, não é? Tipo, não há maneira de entrar, só se entras ali com o carro para cima do passeio, e tipo GTA Mod, não é? O que é que tu fazes? Ficas aqui parado neste semáforo vermelho, mesmo ao lado da Infinity, e prepara-te para uma viagenzinha de 6 minutos extra, a dar a volta a isto tudo, até perceberes que quando chegares ali à estação de Sete Rios, em vez de virarem à esquerda, tem que ter um sexto sentido, e saber que tem que virar aqui à direita. E mesmo aqui, o pessoal engana-se, e depois vai para a esquerda, e vai dar outra vez à entrada, à mesma entrada. Acho que é um ponto importante, e a Uber, quando eu mando vi comida, também, muitas das vezes, fica ali às aranhas. E nos balneários, tens apenas, uma cagadeira apenas. Agora, o prédio está vazio, não é? É o que toda a gente diz, e parece-me ser verdade. Realmente, o prédio está vazio. Imagina isto cheio. Queres cagar? Fila. Fila até às toalhas, no mínimo. E para além de só ter uma sanita, mano, tens este banquinho, para bué da gente. Tens bué de cacifes, dois chuveiros bem grandes, depois tens este banquinho. Isto vira um campo de toalhas no chão, quando está aqui muita gente, que eu já vi acontecer, para poderem trocar-se. É chato. Outra coisa, que eu já tinha falado num vlog, quando mudei para cá, é o comboio. Sim, faz muito barulho para quem está lá embaixo, a jogar paddle principalmente, mas, com a minha experiência agora aqui, já a dormir algumas noites, às vezes uma pessoa não está a dormir tão bem à noite, ou demora mais a adormecer, ou o que seja, está com o sono mais leve, e mesmo com as janelas fechadas, consegues ouvir o chiar um bocadinho dos ferros, está-te a ver? Do comboio. E eu que estou quase no último andar deste prédio, imagino as pessoas que estão lá embaixo, cada vez mais perto do comboio. Não deve ser fácil. E aproveito para mencionar também, a excelente localização de instalação, da caixa do ar-condicionado. Que está mesmo aqui, incrível, complementa aqui a estética da... Não, não, ficou horrível. Outra coisa, rede. Eu, por acaso, tenho rede, e aí já há algumas pessoas, pá, que eu conheço aqui do prédio, que já têm rede, estou sem problemas, mas muita gente não tem rede no prédio inteiro. Acho que falam-nos um pouco da tua experiência. Yeah, eu cada vez que entro ali no corredor para ir para o elevador, fico logo sem rede. É horrível. Só tenho rede mesmo, em casa do ruivo, e no paddle que é lá fora. O resto nem no ginásio eu tenho rede, nem no spa, nem lá nenhum. E é isso. Chegámos aqui ao final deste vídeo, mas não se esqueçam, isto é, a minha opinião imparcial, estou muito contente por estar aqui a morar, mas estes são os aspectos negativos. Não se esqueçam que vai ser um vídeo com o melhor da Infinity, ok? Portanto, metam um like, subscrevam a TV de notificações, essas coisas todas para não perderem o vídeo. E aproveito também para dizer um aspecto negativo que ainda não mencionei este vídeo inteiro. E também estava a pensar se haveria de mencionar ou não, mas vou falar. Portanto, o facto de eu ser um jovem que mora cá, por conta própria, e sinto que as pessoas olham um bocadinho de lado, algumas, não todas, logicamente, até porque eu já me dou bem aqui com algumas pessoas, certo julgamento, do género, o que é que estás aqui a fazer? Não é suposto que estás aqui. Isto aqui é só herdeiros de fábrica, e herdades, e gajos que criam um gado, e o caralho. Pronto, eu não sou nenhuma dessas pessoas. Um membro da administração aqui do condomínio, até houve uma vez que eu fiquei super desconfortável, que foi numa entrega de Uber, aqui na minha casa, ela acompanhou o estafeta da Uber até a minha casa, e ficou assim, numa postura de olhar, o que é que ele trazia, o que é que eu estava a pedir. Obviamente, ela não, não é, não deu a entender verbalmente, que era isso que ela queria, mas foi essa ideia que me passou, foi que ela estava a tentar controlar, o que é que eu estava a receber, ali, da Uber. Eu farto-me de pedir comida na Uber, quase todos os dias, e fiquei muito desconfortável com essa situação. Em relação à situação dos carros, pessoal, lembram-se daquele drama todo, não é, de eu ter mostrado as matrículas, alguns moradores não ficaram nada contentes com isso, entretanto, já falei com um desses moradores, que eu tinha mostrado os carros, que eram os carros, os mais chamativos que ali estavam, já falei com ele, já lhe pedi desculpa, e já não volta a acontecer, logicamente, filmar os carros sem permissão, principalmente, pronto, a mostrar a matrícula, que isso é que foi o pior, não é? Mas pronto, tudo ok, este vídeo foi do lado pior, a seguir vai sair o lado melhor, não se esqueçam de comentar aqui em baixo, qual é que vocês acham que é, o ponto mais negativo de todos, que viram neste vídeo, ou se tiverem algum extra, que queiram partilhar comigo, força, tem os comentários para deixar, e, fiquem vivos para o próximo. Seus Gains. Por acaso, outro ponto negativo, é quando eu quero fechar as portas do elevador, vou aqui, e raspo sempre o meu Rolex. e raspo sempre o meu Rolex.